Casa da prova mais importante da NASCAR, o Daytona International Speedway tem como fundador o mesmo nome que criou a competição. Não à toa, o circuito nasceu com o propósito de oferecer um dos melhores espetáculos que as pistas ovais podem oferecer. Mesmo com toda a história na categoria Stock, a pista não se limitou apenas a ela. O seu traçado misto também é casa para uma das provas mais importantes de Endurance do mundo, fazendo de Daytona uma parada obrigatória para o automobilismo americano. A praia de Daytona conheceu a velocidade vários anos antes da criação do circuito. O local era utilizado para tentativas de quebra de recorde desde o começo do século XX, mas foi na década de 30 que as corridas começaram a tomar forma. O fundador da NASCAR, Bill Franz Senior, teria se estabelecido na região em 1934 e em pouco tempo passou a promover as corridas que já aconteciam na região. Após o fim da guerra, o empresário criou a categoria pelo qual é famoso e as corridas ganharam bastante popularidade. O aumento da velocidade incentivou o Franz a desenvolver uma pista dedicada ao esporte. E para isso, conversou com o engenheiro Charles Moneypenny sobre a possibilidade de construir um oval com curvas extremamente inclinadas. Para o empresário, isso era necessário não só pelo campo de visão do público, como também pela velocidade atingida pelos carros. O engenheiro foi então para Detroit visitar a Ford Proving Grounds. A montadora forneceu a Charles os dados necessários para a construção do oval, incluindo a técnica para fazer a transição entre as retas e as curvas inclinadas. A cidade de Daytona, por sua vez, alugou um terreno próximo ao aeroporto pelo valor de 10 mil dólares ao ano, com contrato válido pelos próximos 50 anos. Para pagar o empreendimento de Franz, o empresário Clint Murchison e o designer da GM, Harley Err, também reuniram os valores necessários para a obra. O pontapé inicial se deu em 25 de novembro de 1957, e o projeto era usado. Com o formato de trioval, a pista tinha curvas com inclinação de 31 graus e reta principal com 18. Para que fosse possível construir as inclinações, o piso da parte interna precisou ser escavado e milhões de toneladas de solo foram removidos da área. Devido à presença de um lençol freático no subsolo, o buraco resultante acabou inundado, formando o atual Lago Lloyd. Como o terreno era arenoso e as encostas eram íngremes, os custos da obra foram aos poucos aumentando. Como forma de economizar, Moneypenny ligou o equipamento de pavimentação a escavadeiras posicionadas no topo da encosta. Dessa forma, ele foi capaz de pavimentar o traçado difícil sem correr o risco de colocar equipamentos pesados diretamente nele. O improviso deu tão certo que a ideia foi patenteada e utilizada na construção dos ovais de Taladega e Michigan. Mesmo com a economia em pessoal e equipamento, o financiamento ainda não foi o suficiente e em dezembro de 58 o dinheiro acabou. A solução encontrada foi a de vender bilhetes para eventos na pista de forma antecipada. O último esforço de France foi o de ir atrás da Coca-Cola para conseguir o dinheiro necessário, mas a marca recusou. A Pepsi Cola, por outro lado, aceitou a proposta e forneceu os valores necessários para terminar a pista. Devido à ajuda da marca, France promoveu a Pepsi e proibiu a venda de produtos da Coca-Cola dentro do circuito até a sua morte em 1992. A pista de 2,5 milhas, ou 4,23 km, recebeu seus primeiros carros em 6 de fevereiro de 1959. E no dia 22, a primeira Daytona 500 foi realizada. Com 90% do traçado visível das arquibancadas, as 42 mil pessoas que compareceram confirmaram a ideia de France de fazer o traçado visível para todos. O público pôde assistir a disputa entre Johnny Bouchamp e Lee Perry, que derrotou o adversário na base de um photo finish que demorou três dias para ser finalizado. O evento foi um sucesso estrondoso. A pista imediatamente se tornou um sucesso de público e entrou de forma definitiva no calendário da NASCAR para nunca mais sair. Para aumentar ainda mais o espetáculo e promover o circuito, France ofereceu um prêmio de 10 mil dólares para o primeiro piloto que andasse a mais de 290 km por hora. Até aquele momento, o recorde em pista fechada pertencia a Tony Bettenhausen, que marcou 284,85 km por hora em Monza durante a Corrida dos Dois Mundos, um evento que já apareceu aqui no canal. O primeiro a tentar foi Marshall Teague, em 1959. O piloto alcançou a marca de 276,5 km por hora, quebrando o recorde em pistas americanas. No dia 11 de fevereiro, o piloto tentou novamente e após atingir 225 km por hora, Teague bateu na curva 3. Com a força do impacto, o piloto morreu na hora. A morte impactou os pilotos que correriam a seguir. Em abril, a USAC decidiu correr o Daytona 100 na pista. O pole position George Amick declarou na época que um único erro na pista seria fatal, e ele estava certo. O piloto perdeu posições durante a prova, e quando tentou ultrapassar Bobby Christie, o americano perdeu o controle. Amick se tornou o segundo piloto a falecer na pista em menos de dois meses. Jim Rathman venceu a corrida com seu irmão Dick em segundo e Roger Ward em terceiro. Com velocidade média ligeiramente acima dos 274 km por hora, a categoria nunca mais retornaria a Daytona. No verão daquele ano, a administração do circuito decidiu ocupar a parte interna construindo um novo traçado, dessa vez misto. A nova configuração de 3,810 milhas, ou 4,989 km, permitia a utilização da pista por competições além da NASCAR, aumentando o potencial de Daytona. Assim que o novo percurso foi construído, categorias como a SCCA passaram a disputar provas de carro esporte no novo palco. O projeto permitiu o uso de diferentes configurações, abrindo espaço não só para carros de alto desempenho, como também para provas com carros menos potentes. Três anos depois, em 1962, uma prova de três horas foi sediada na parte interna e foi novamente um sucesso. O evento viu Dan Gurney dominante até os últimos metros da corrida. O carro do lendário piloto quebrou quando estava prestes a cruzar a linha de chegada, faltando poucos minutos para o fim. Como a vantagem contra Ricardo Rodrigues era grande, Gurney esperou o tempo de prova terminar e virou o volante. Devido ao banking, o carro pegou embalo por força da gravidade e o piloto pôde cruzar a linha de chegada. A corrida foi realizada novamente em 1964, ainda com três horas, e em 1966 ganhou um formato atual de 24 horas. O evento se tornou uma tradição não só de Daytona, como também no automobilismo mundial, abrindo o calendário do Endurance americano sempre em fevereiro. Como ainda é inverno no hemisfério norte, a prova acaba tendo a maior parte de suas voltas sendo realizadas à noite. Nos anos seguintes, tanto o traçado oval quanto o misto permaneceram sem alterações, até que em 1973, uma chicane foi instalada no fim da reta oposta. A mudança foi em grande parte impulsionada pelas corridas de motos, que ficavam tão populares quanto as provas de carros. Os pneus sofriam com a alta velocidade e os acidentes ficavam cada vez mais perigosos. Em 1976, as curvas 6 e 7 do traçado misto foram reconstruídas, deixando o comprimento total com 6,23 quilômetros. As novas obras permitiam a realização de corridas se utilizando apenas da parte interna do circuito, sem a necessidade dos trechos do oval. Oito anos depois, a chicane foi alongada, dando o formato característico de ponto de ônibus. Novas mudanças foram feitas na parte interna, como a instalação de uma curva S na primeira sessão e o reposicionamento de curvas. Mudanças maiores só foram acontecer em 2002, quando novos trechos foram inaugurados na parte interna. Em 2010, a pista foi alvo de críticas devido à condição do asfalto. Durante o final de semana do Daytona 500, pedaços do asfalto se soltaram e a organização se viu obrigada a recapiar a pista com 50 mil toneladas de asfalto. Nos anos que se seguiram, algumas modificações breves foram feitas no circuito, em grande parte para acomodar eventos temporários. Em 2015, o projeto Daytona Rising remodelou partes voltadas ao público, aumentando o número de assentos e acomodações. Com um investimento de 400 milhões de dólares, estradas foram construídas e toda uma infraestrutura para facilitar o acesso, locomoção e conforto do público foi tirada do papel. As obras incluíram arquibancadas mais confortáveis, estruturas como banheiros, elevadores e até mesmo suítes para hóspedes. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!